O jogo no ginásio Arrudão começou com o gol do Laranjeiras. Em uma jogada pela direita, Marcelo Bigode abriu o marcador. O empate veio faltando 8 minutos e 40 para o intervalo, com o Ligeiro. Mas os visitantes reagiram e o gol de desempate saiu 20 segundos depois, com o Anderson Zoy. A 3 minutos do intervalo, Kevin marcou o terceiro do Laranjeiras. 3 a 1 placar do intervalo. No segundo tempo, Marreco buscou descontar a diferença e conseguiu com o Joãozinho, faltando 7 minutos. A 2 minutos do apito final, em chute de longe, São Pedro marcou o quarto. Final, 4 a 2 Laranjeiras no Arrudão.